Por falar em Jaera, gente, vamos prestar muita atenção em um golpe que está acontecendo aqui em Três Lagos e fazendo vítimas no estado, inclusive, hein? Dessa vez, os alvos dos golpistas são familiares de internos do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul. Os ex-selenotários ligam para essas vítimas, dizendo que o custodiado está com Covid-19 e pede dinheiro para fazer o acompanhamento. Segue na reportagem. Eles de reeducandos entraram em contato com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPEN, informando que desconhecidos estão telefonando e se identificando como advogados. Além disso, solicitam dinheiro para que seja feito o acompanhamento do interno, que estaria com Covid-19. Conforme o suposto advogado, que cobra um valor de R$ 500 para fazer o acompanhamento e ainda levar mantimentos para o detento que estaria com a doença e que o presídio não estaria repassando essa informação. A AGPEN esclareceu por meio de nota que isso trata-se de um golpe e que as informações e serviços prestados nas unidades prisionais são totalmente gratuitos e, em hipótese alguma, a equipe da penitenciária solicita auxílio financeiro ao familiar. E ressalta ainda que, em todos os casos identificados de Covid-19, o familiar do custodiado é informado pela equipe do presídio num prazo de até 24 horas após a informação. Além disso, é permitido que o próprio familiar cadastrado com a carteirinha de visitante leve os materiais permitidos ao interno até o estabelecimento penal, não necessitando de intermediários para isso. O caso já foi repassado à gerência de inteligência do sistema penitenciário e será apurado. A AGPEN informou que esse tipo de golpe ainda não fez nenhuma vítima aqui em Três Lagoas.